E aí, gang, that's crazy, mano, a forma como esse vídeo aqui funcionou é crazy pra caralho até agora, gente, like, juntar com o Pips que assiste o canal, mano, e tá sempre, tem pessoa com o Pips daqui do canal é foda pra caralho, mas é, juntei com as tropas aqui do público, Agostinho, Dima, artistas bons pra caralho, fica até o final do vídeo também pra ver os mamos, também com o Bruno, que o Bruno vai criar o canal dele, o canal dele vai estar aqui na descrição, olha lá no mamo dele, porque o mano é bruxo, Bruno mesmo selecionou três sons pra ver a vibe do álbum, que não tínhamos bateria nem memória na câmera pra fazer o álbum inteiro, do trailer, so, yeah, eu sei que vocês vão curtir desse mambo, quem ainda não tá no Patreon, cola lá, tem cena do caralho, link aqui na descrição e, xê, love, bruh, brigadão pelo apoio que vocês estão aqui no canal, gang. Tchau... Ah... Tchau? Ah, do Rog. E a galera. Tu é foda, cara. Ah, foda. Olha o meu lance do meu batizado, né? Ah, meu. Zéu, prossego, mano! Weather city or waterproof? Never said I do my子 Luxi A牛 보�an 보�an Alho fire Doc Off Vai, vai, vai Comai, comai Yeah Chegando no tour, eu vou sair de novo Yeah 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 Oh, meu amor Yeah Mais normal, né? Yeah Yeah Vai acabar mais? Yeah, vai, eu tô falando Calma, calma, calma Yeah Na, 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 na Boto com o ferro, o que tiver fula Chave a mais, vai, que eu te dar, eu só banho Porque ela vai te botar pra dar Aaaaaaah Aaaaaaah Ihhh 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 Man, é, mas o cara que me dá um assurdo, mano Man, é, este vídeo, tem de... Doze Ah, meu amor, né Tem de explicar também O tropa selecionou os melhores... Três? Ihhh Tipo, o top 3, top 3 Ihhh, pra um gajo checar, ouvirmos, vai, e depois, tipo, pra não... Ihhh Que tal, pra não perdermos, basicamente, espaço na cabra Eu, acabo, eu reacto a mim Ihhh Caralho, tio Tentamos fazer o top 3, tipo, muitas são boas, mas tentamos fazer o top 3 Damn, gank Porque ainda tem muitas boas pra tudo Não, calma, calma Pergunta Vocês olham pra cara desse tropa Agora, nesse, exatamente, não parece Mas esse tropa não parece pra caralho o Meli, né, que parece O EW, né, mano P.H.L. Se eu for, eu for lá no Brasil, em dezembro, né Não vou tá contigo, né Só pra saber, ó No teu carro, eu não entro Mas, give a fuck E o gajo no álbum tem uma música de freestyle com o mesmo nome Pai, o gajo não, o gajo é muito parecido Ihhh E agora é a segunda, agora é a segunda com o Rio de Janeiro Ele tá aí, ele tá na preta Agora é com o Rio de Janeiro Com o Rio? Ihhh Morredor Mano, salve pro Vila, mano Sei lá quem é, mas mano Ihhh 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 Também tá aí, mano Com os P.H.B.S. Vila Ela viu minha cara no fireball Um toto do Nequinho Vila com a voz eu fiz Ela voa me chamar de S.O.P.R.R.E.N.O. Vai, fazes isso que eu chamo de guitarra A película da Guitar Hero Corra de regiço Roupa ali nada De fato de tá mentindo Toca na Cheira na pele F... não se cuida de jezel Toca na Toca na pele F... não cua com o bicho Toca na Toca na pente Olha esse design em cuio Tcha, 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 tcha. Tcha, 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 tcha. É para ver que você fica muito doce. Imagina o rio, olha o rio Imagina o rio, olha o rio Cadê o rio? É o corredor Sim Bola de rio Bola de rio, gosta pular Mano, ar de comida eu concordo mano É pra caralho Foda-se E a... Bola de espada Mano, imagina o Bola de espada Mano, imagina o Bola de espada A energia do Bola de espada Ele vai encaixar numa lusa Ah, o cara é isso Eu acho que não O que aconteceu, desculpa Hahahaha Mano 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 Para com isso Mano 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 odds Zé Ele é fake, ele é fossa, ele é dom Na minha bolsa do telefone, 5G Sabe que é o bicho do mesmo, né bebê? Bota a vadia pra frente, os boas não pegam Enquanto ela assiste meu verão E sabeu assim que tamo, já fiz o telefone Vários contatos com vários textos Ele é fake, ele é fossa, ele é dom Na minha bolsa do telefone, 5G Essa vossa moda, eu te ponho, imagino Essa vadia tá tendo junto E pelo pouquinho mais doce Você tá quente igual o que eu sou Ele não sabe o meu preço, não pá Eu me mantenho de estalando os falsos Conheço o que ocorre nesse atento Enquanto eu me refirma, não teve briga Ele só me pediu uma foto Eu falo de bota, caia nesse dinheiro Com uma top model Meu carro é preto e dourado, ele parece um best-modo Eu tomo cuidado quando for falar da gang Chã, chã Ai, ô, nega! Ei, o cara, tu tava gemendo, nega Tô gemendo, nega Tu gemendo, nega Ai, caralho Free O fulingar na sua cara, no fulingar no quebrado Não vou bolando que eu me psicobada Não vou bolando que eu me psicobada Não vou bolando que eu psicobada Não vou bolando que eu psicobada Não vou bolando que eu psicobada Ela fala que é fã, mas nem me seguia Tá muito escopada E quando eu tô pro topo pra mim Sua bula tá direcionada Sabe que é um bicho comer no DPV Não pegam o bicho enquanto ela assiste BDV Vários contatos com vários dentes Ele é fake, ele é fã Não é bom Não me confunde Não me confunde, meu lar Sabe que é um bicho comer no DPV Bota a radia pra frente E tensa no umbigo enquanto ela assiste Vários contatos com vários dentes Vários contatos com vários dentes Ele é fake, ele é fã Ele é fã Não me confunde Mano, medo Cara, você foda, mano Mano, o que eu tô pra mim vai falar Qual é o mulher que ele é foda, mano? Tu és fudido, meu bicho Não, o homem é foda, mano Não, mas os dois Qual é o nome do outro troco que eu não conheço? É o... Bila Bila Você é foda, Bila Pronto, Bila Porque que o teu nome é meio Lione, mano Mas... Bila, tu é foda, caralho se trocar o pé pelo pé é mas pera aí, quando tu vai fazer bem quando tu fica uma pilada é, é, mas não caralho, mano caralho, foda o resto vou estar aqui agilhando e G, fica atento também vou estar na fica atento pro canal, vou ter mesmo nesse vídeo e no outro vídeo, música, nesses tropas aqui, por isso, quem curtir da Love, os caralhos e esse caralho aqui tem de começar o youtube dele, porra não, com certeza que eu vou começar próxima, não uma subida e seis uns caralhos vai ele não, não, eu vou fazer react não, tem o drift aí só faz react rapaz, react, cantas não, eu tenho que reagir a música deles, mano oh oi oi ai, assiste leve, bró ja, vou pra direc direc é que eu vou toalá, velho, jorando disse assim, não tem mas há tem que né tem Você está com os poteiro, não gosta de um negócio. É, não é? Você está com os poteiros. Você está com as poteiras. É o poteiro. É tudo na minha mão. Você está com os poteiros de água da água? É esse aí. É muito louco! Quem sabe tu já tens um lugar reservado no meu lado Olha, esse não fica Tem um tipo de tráqueo no...